Vocês não entendem minha palavra, não é porque vocês não são teólogos não, porque não precisa ser teólogo não, não precisa ir para Harvard não, vocês não entendem porque vocês são filhos do diabo. Jesus falou isso para eles, meu irmão. E eu digo hoje para qualquer um que tem ouvido a verdade de Deus e não tem aceitado, é porque você é filho do diabo. Seja você missão de fé, um presbiteriano, um batista, um assembleiano, seja quem for o católico, não importa. Se não está entendendo, compreendendo a mensagem simples de Jesus, que é filho do diabo. Eu não estou falando irmão de supralapsariano e infralapsariano. Eu não estou falando de sinergismo e nem de monergismo, não é isso que eu estou falando. Você não precisa se preocupar em saber disso não, irmão. Alguns de nós que damos aula sim, temos que se preocupar em aprender isso para poder falar em algum momento, para tirar alguma dúvida, mas você não tem que se preocupar com isso não. São coisas complexas. Os deuses antropomórficos. Você não precisa saber disso. Homóseos. Vocês só tem que saber a palavra simples dele. Simples, simples. Os líderes são quem complica. Os homens são quem complica a coisa. Vocês têm por pai o diabo. Vocês não entendem minha palavra. Palavra simples, eu estou aqui falando abertamente para vocês. Simples, a mensagem de Jesus era simples ou não era, irmão? A mensagem mais simples que o mundo já ouviu falar. Se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Qual é a dificuldade de entender isso? Gente que não entende mesmo, vamos botar uma campanha aí que é melhor. Pelo menos os irmãos estão em bem-estar, né? Isso é amor, né? Vocês não entendem, porque vocês são filhos do diabo. Todos aqueles religiosos que ouvem a simples mensagem do evangelho. Não dão crédito. Não concordam. Não aceitam a mensagem. A Bíblia, a Bíblia é pura. A Bíblia é simples e pura como ela é. Sem pré-tribulação institórico, sem pré-tribulação institucionalista, sem amilenista, sem pós-milenista, sem pré-milenista, sem nada disso. Sem sinergismo, monergismo, sem supalassariano, sem nada disso. A Bíblia é simples e pura, pura, simples. Veio que ela está escrita. Pode ser a King James, tradução. Pode ser a mais simples ainda, NVI. Pode ser a nova tradução da linguagem de hoje. A Bíblia é simples, a mensagem simples do evangelho. Está lendo, lendo, já lê uma vez, dez vezes de joelho. Está com o joelho igual o joelho de Tiago, igual o joelho de camelo, de orar. Descaroço no joelho. Mas a Bíblia não entende, entende não. Vamos para a campanha. Vamos para a real gospe. Vamos pagar cem reais para entrar no show gospe. Vamos dar o dia, não o devorador lá em casa. Meu Deus do céu. Diz, monia, tu deu o dia, esse mês dele, não. Acho que é por isso que o menino adoeceu teve que comprar remédio. Não está entendendo nada. E tantas vezes já foi falado, tantas vezes já foi dito, tantas vezes já foi ensinado, já foi pregado. Lembra o que Jesus falou na parábola do semeador? Tem aquela semente que é jogada ali, a palavra de Deus, e a pessoa desatenta, desplicente. Aí, vem o maligno e arrebata. Ele não se importou, ele não se interessou, ele não achou que a palavra tinha poder para salvá-lo. Ele achou que eram melas palavras, apenas palavras. Ele não deu a devida atenção. O maligno foi lá e arrebatou, de modo que ele não compreendeu nada. Por isso ele diz em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Deus em suas mentes, em seus corações. Vocês são filhos do diabo, é o pai de vocês, porque vocês vivem, olha, prestem atenção nos detalhes aqui, ó. Filhos do diabo primeiro, porque não entende a mensagem de Cristo tão simples que ela é. Segundo, porque preferem satisfazer o desejo do pai deles, que é o diabo. E olha que o desejo do diabo não é coisa boa. Tudo que não presta, você imagina que é desejo do diabo. E as pessoas preferem satisfazer os desejos do diabo. Mas dentro dos desejos do diabo, que está tudo que não presta, que a gente acha que é só morte, assassinato, violência, tem uma palavrinha bem, bem complicadinha lá, em Galatas capítulo 5, que diz que é uma tal de uma heresia. Essa palavra lá, heresia, olha lá. Ou seja, o cara acha que é santo, acha que é reto, que é correto, mas é um herégeo. Está lá junto com as prostitutas, com os fornicadores, com os mentirosos. Está lá os herégeos lá, vão ser condenados, não vão herdar o reino de Deus. Aí o camarada acha que porque botou um paletó, uma gravata, botou uma bíblia embaixo do braço. Deram um mergulho nele, dizendo que estava batizando. Vai para a igreja para tomar a santa ceia. Dá a paz do Senhor para os irmãos. Mas não conhece a verdade. Vive de campanha, vive dos dogmas religiosos. Seja católico, que evangelho, qual for. E acha que é de Deus. Vive para satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Prostituição. Mentira, desonestidade. Heresia. Vive para satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Campanha. Vive para satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Teologia da prosperidade, eu determino. Eu determino a riqueza. Vive para fazer a vontade do vosso pai, que é o diabo, que vos engana. Bota 100 reais no envelope, que eu vou ganhar 100 vezes mais. Vive para fazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Vendendo tudo o que tem, queimando numa fogueira do inferno. Numa fogueira maldita, que não tem nada de santa. Mas acham que por conta disso, eles estão vendo uma fé extraordinária. Acham que por conta disso, eles são homens e mulheres de Deus e filhos de Deus. E a Bíblia está dizendo o quê? Que eles são filhos do diabo, porque não entendem a verdade de Deus. E querem fazer a vontade do pai deles, que é o diabo. O diabo foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Esse é um grande problema. O diabo foi homicida desde o princípio.